Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês o novo modelo que a CO2 Brasil está comercializando. É importado pela Nautica, está num preço excelente na CO2 Brasil. É um fuzil de Airsoft a mola, ele é a mola. Ele é todo em ABS, mas o cano é em alumínio. Ele vem em blister, vem no blister aqui, é um modelo Crosmo Stinger 34, tem uma velocidade de 300 FPS por segundo, tem também, ele é a mola e tem hop-up, ok? Pesa apenas 2kg, ele é bem compacto e é muito fácil de transportar. Vem com 2 magasins, já coloquei uns BBs aqui, vem com Red Dot, esse Red Dot tem ajuste lateral e vertical, mas ele não é de ponto luminoso, já vem um desenho ali de um alvo, que é um retículo, mas funciona muito bem. Vem também com 500 BBs, a coronha sai, é removível e é de ajustável também com 3 pontos, ok? E vem também a bandoleira. Bom, vamos montar ela aqui, fica mais fácil, ok? Coloca-se a coronha aqui, você pode ajustar, quem tem braço com peso e quem não tem. Vamos colocar aqui a bandoleira, que acompanha ela. O preço está muito bom lá no CO2 Brasil, pessoal, vocês verifiquem lá, vocês vão gostar. Cabe 300 BBs, aqui você vai encher, na verdade são 400 BBs, tá pessoal? Estou falando besteira aqui, são 400 BBs aqui, tá? Ok, aconselhar o BBs de 20 gramas, mas o que vem de 12, não vai jogar porra, né? Você vai encher aqui, coloca-se e chacoalha. Solta-se a mola, cabe 18 BBs aqui, ok? Uma particularidade do RIS dele, o handguardo, tem trilho de 20mm, picatinho de 4 lados, dos 4 lados tem trilho e sai, tá? É removível, você puxa aqui, ele sai, ok? Tem a posição correta de colocar ele, muito bacana. A Alcimira não tem ajuste, tá? Não tem ajuste. O único ajuste que tem é essa, você leva ele aqui para o furo maior ou furo menor, mas ele não tem ajuste. A única coisa que tem ajuste é o Red Dot. O Red Dot tem ajuste vertical e horizontal, né? Ele é de elevação e lateral. Funciona, eu já testei, é bacana de usar ele. Funciona mesmo. Apesar de ele ser em todo ABS e bem simples, ele funciona. Aperta-se bacana aqui, não tem dificuldade alguma. Outro detalhe, o sistema de gatilho dele aqui, para frente ele está em safe, ele não faz o disparo. No meio aqui faz o disparo, que é o file. E atrás aqui fala que é file também, mas não faz nada, tá? Não dispara não. Só nessa posição que ele vai vir para o disparo. Para colocar é muito simples. Ó. Para você armar ele, você tem que puxar ele no movimento todinho para trás, até escutar o clique. Quer ver só? Ó. Escutou o clique, ele está armado, ok? Não vou disparar aqui dentro, mas é assim que funciona. Se você quiser desarmar ele, é só puxar para trás. Puxa esse gatilho, segurando, e está desarmado, ok? As BDs já estão ali dentro. É bem levinho, bem compacto. E dá um preço muito bom na CO2 Brasil. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.